No nosso quadro de psicologia, hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio a Karine Skalcus Andoná e ela vem falar sobre um tema super interessante que várias novelas sempre abordam, por exemplo, porque novela é uma coisa que atinge a massa, é o alcoolismo. Como vai Karine, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Impressionante como o alcoolismo é uma coisa que perneia a vida das pessoas. Eu te falo assim, porque na televisão, eu me baseio nisso, tem determinadas novelas inclusive que tem um núcleo falando sobre aquilo. O que é o alcoolismo, Karine? Bom, o alcoolismo se caracteriza pelo uso excessivo, incontrolável do álcool. E isso gera uma dependência para o ser humano. Me fala uma coisa, mas isso não é assim de uma hora para a outra. A pessoa não nasce alcoólica, ela se torna. E como é que desencadeia? A pessoa passa do limite? Qual é esse limite? Eu queria entender isso. Val, existe uma predisposição genética também. Ah, tá. Eu acredito nisso. Então, tem que observar muito dentro da família. Se alguém já teve esse problema. Já teve esse problema. Aí, o que acontece? Quando existe essa predisposição, já é um alerta. Principalmente em questão de adolescentes. Então, teve caso na família que tinha alguém, o vô, o tio era alcoólatra, já existe uma predisposição. Tanto genética, até como de comportamento. Muitas vezes, quando acompanhou essa pessoa que era alcoólatra. Acaba desenvolvendo isso. Isso, acaba desenvolvendo. No meio de adolescente hoje, por exemplo, é um dos riscos. E aí, é o modismo. Então, todo mundo bebe, então eu tenho que beber também. E aí, fica aquela relação de, para se sentir bem, eu preciso beber. Isso é uma cilada. Eu entendo isso. Eu não entendo. É passar do limite. Porque a bebida vai até uma altura. Eu, por exemplo, eu tomo, chega num determinado que eu não quero mais. Aquilo enjoa, cansa. Por que que passa do limite? É isso que eu queria entender. É aí que vira um transtorno. Um transtorno precisa de uma equipe, psicóloga, psiquiátrica. Ajuda da família também, para intervir ali. Porque é uma doença. É uma doença crônica. Então, ela precisa de tratamento. Existe uma dependência. Então, você não tem essa dependência. Você bebe, vai lá, toma um champanhe e pronto. Então, a pessoa não tem controle. Então, ela continua. E aí, acaba trazendo consequências graves para a vida. Nós estamos falando do alcoolismo. Mas existem vários outros tipos de coisas. Sim, dependência química também. Até uma compulsão. E quais os principais tratamentos para o alcoolismo? Então, existem tratamentos voluntários e involuntários. Hoje, o governo se preocupa bastante com isso. Até tem medidas. Além de sócio-educativas, tem programas que recuperam alcoólatras. O governo auxilia. Isso, auxilia. Então, isso é muito importante para você ver como é uma coisa grave. Até o governo está se preocupando com isso. Então, o que acontece? Voluntariamente, quando a pessoa se dá conta, ela vai e pede ajuda. E aí, tem a ajuda involuntária, que é quando a pessoa já corre um risco de vida. Quando a situação já está mais grave. Aí, a família decide interná-la, procurar ajuda. Essa é uma medida drástica. É. Mas você falou, a pessoa procura ajuda. Eu não conheço ninguém que procurou ajuda. É dos casos que eu conheço. Mais difícil, né? Mais é a família alertando e tentando, porque a pessoa se nega a isso. Ela diz que não, que ela tem controle. Ela perde o sentido? Na verdade, no caso de... Porque ela sabe que não tem controle ou ela está mentindo para ela? No caso da dependência, ela nega realmente. É isso. É o mecanismo de defesa do ser humano. Então, eu nego que eu tenha esse problema. Olha, ela não tem uma consciência que faça com que ela mude o padrão ali, entende? É como se ela acreditasse realmente que... Que ela tem controle. Isso, que ela tem controle. É como dependente químico. É como a pessoa obesa, né? Que come, come. Então, são situações que a pessoa fica tão impotente diante da vida, que ela não tem esse controle. E é fundamental, então, que o paciente queira se tratar. Porque daí, se a família alerta-se devagarinho, não sei, através de ajuda, de diversas maneiras, como a psicologia, por exemplo, o tratamento, ela toma consciência disso. Essa mudança tem que partir principalmente dela. Essa consciência de que isso está fazendo mal para ela, para a família, para os filhos, enfim, para todo mundo da família. E aí, ela tendo essa consciência, fica mais fácil o tratamento. É, na verdade, assim... Porque você me disse, não é uma coisa fácil. Por se tratar uma doença crônica, ela invade a família, né? Então, não é só o dependente que adoece. A família também adoece. Então, o primeiro, o mais difícil é conscientizar essa família de que existe um problema, sim, e de que isso tem que ser resolvido. Seja com o pai, com o avô, com o filho adolescente em casa. Então, esse expor o problema, isso tem relação também com a classe social, entende? Então, a pessoa não tem essa iniciativa de ir lá expor o problema e procurar ajuda. Porque envolve ali muitas questões. Falando em classe social, a pessoa que tem um pouco mais de recursos, ela pode procurar diversos tratamentos que tem à disposição. E as pessoas que não têm esses recursos, como é que ela consegue acesso, ajuda para tratar esse tipo de doença? O fundamental é uma equipe multidisciplinar, né? Psiquiatra, psicólogo. Então, existe clínicas de internamento para quem tem condições, clínicas particulares. E a pessoa que não tem condições, aqui em Cascavel existe, esse programa é bem comum, é Alcoólatras Anônimos. Então, eles fazem reuniões diariamente em vários pontos da cidade para atender à necessidade de cada região. Então, independente da classe social, dos recursos, se você quer, você tem tratamento à disposição. Agora, você, no seu caso, como é que funciona a pessoa que descobre ou sabe que tem, ou a família que precisa da ajuda psicológica? Como é que faz para... O suporte é fundamental. Então, a psiquiatria, ela vai agir naquela parte de medicamento, porque vai ter fase da abstinência, né? E aí, traz alguns sintomas ruins. Então, a psicologia, ela vai identificar o que desencadeou esse alcoolismo. O que que fez com a pessoa... O que está por trás disso. Isso. O que que fez com que essa pessoa se tornasse alcoolista. O que que está por trás disso. Então, ele vai investigar a fundo quais são as questões, justamente. E aí, como existe uma dependência, também vai fazer um acompanhamento. Por se tratar de doença crônica, o acompanhamento é a longo prazo. Nosso tempo já acabou faz tempo. Mas, uma curiosidade, isso existe muito em jovens, como você falou. Você tem algum estudo de saber se na juventude está maior acontecendo hoje, ou se é na idade adulta? Existem... Justamente, é na fase da adolescência. Então, existem três riscos. A gente considera esses três maiores riscos da adolescência. O alcoolismo, o alcoolismo, a promiscuidade e drogas. São três situações que colocam o adolescente em risco. Então, eu acho que a gente está vivendo um alerta. É ali que começa. Porque, se a gente observar o contexto do adolescente hoje, ele está envolvido nesses riscos. É que é muita liberdade, né? E a liberdade acaba proficiando isso. Bom, o tema é super interessante, mas o nosso tempo já acabou faz tempo. Aliás, sempre estoura com a Karine, né? Porque sempre é muito interessante. Eu, pelo menos, acho. E esse é um tema muito interessante. Então, você que é pai, que é mãe, que está preocupado com seu filho, fique de olho, porque isso é uma questão de modismo. Não tem nada a ver com a moda, né? Mas é uma questão de modismo, é uma afirmação dos adolescentes. E aí, de repente, desencadeia um problema que vai gerar muita confusão, dor de cabeça para o futuro. É possível consertar isso na hora que acontece. Ou, se você tem algum caso na família, você já sabe como ajudar. Se você não sabe, o endereço de telefone está no vídeo do consultório da doutora Karine Scalco. Você entra em contato e aí você vai ter uma ajuda profissional mais certeira. É isso? É isso. E lembrando que a família é fundamental o apoio e todo o suporte. Ok. Obrigado, sucesso ao trabalho. Obrigada.